E aí Sinanda aí um bicho Vamos lá 470 Tá na descida é Aniclador? Não pode subir o morro correndo tranquilo Então beleza Vamos lá Vamos que vamos galera Fala galera Vocês que curtem o canal do Elite Brasil Que traz sempre conteúdo De The Hunter, Classic, Call of Youth e Primal Sejam todos muito bem vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões para o canal sobre caçadas E clicar no sinozinho para receber atualizações E ficar ligado nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal O que está esperando Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos galera E vocês estão ligados que nós derrubamos galera Elite seguindo aqui em alta velocidade ali ó Pra mostrar pra vocês mais um raro aí né Elite agora caçando aqui nada nada aqui de cap lock né Pistola né Muzilo de line com munição .50 Lógico E 454 El Toro Pra cima desses bichos aí O companheiro aniquilador tá com a gente aí Qual que é os brinquedos aí aniquilador Só pra essa galera poder entender a situação A gente tá trazendo aqui Muzilo de line com a munição .50 Bota uns abates na bicha também né A arma 2 aqui Eu tô trazendo a 6.55 Só pra necessidade aqui na área né Tem a área aqui que tem No pé das mãos tem os carneiros Tem um Os carneiros um pouquinho mais pacientes Pra arrasar e dar uma sorte da nada E a pistola aqui A gente tá trazendo aqui o 454 El Toro né Oh velho não É Rafa Então dá certo vamos aí E o companheiro Yudizinho também tá no bate papo né Yudizinho Niquilador é essa bicha que chamou é É ela mesmo Ah então beleza já acatei aqui Conta pra nós os brinquedos aí companheiro Yudizinho O que cê tá trazendo nesse passeio Cê tá trazendo nesse passeio cabra Tô com a região da saposa aí O 243, o 247, o 44 e a Muzinho Nagani Muzinho Nagani é o 762 É Mas é isso aí cabra né Boa caçada Eu acho que 762 não pode atirar no urso polar não Calma Vou estudar uma conferida lá Nesse negócio aí O bicho tem umas gorduras até Tem uma diferença nesses clássicos aí E o companheiro Barilho tá conectado com a gente O barilho não quis se juntar no discorde ainda Niquilador parece que tem os sem vergonha de um rubizão macular também é Tem rapaz tem dois visãozinhos É Vamos pesar o rubicho aqui Uma femezinha de 300kg E a outra uma femezinha de 400kg Tá Cadê Ó a bicha chamando ó Tá aqui vinhinho Ó Tô agachado já Tava vindo Tava vindo Assim de deitou Pode ficar Olha isso cara Aperta o F7 aí pra teu cachorro dar uma sentada aí Calma aí Calma aí Ó a bicha vindo lá Deita aí ô Sem vergonha Tá Olha então né Logo na saída da caçada Que que cê acha aí Wildizinho Uma caçadinha onde cê já pega o que? Uma musa albina Logo de cara De cara De cara Vale ou não vale a pena Wildizinho Uma caçadinha em Whiteheim meu amigo? Vale vale E ainda um presentão de um De um albina assim no começo Anima ou não o negócio? Anima Anima Olha só Aniquilador quando tu quiser Ela tá a 30 metros Ela já parou Deixa só ela É aqui pra mim aqui A posição de tiro tá ruim Não tô vendo o peito dela Não tô vendo só a azureia dela Pode levantar Tá olhando pra nós Tá parado olhando pra nós Lamber nos bens Olha bicho Vou até fazer uma sprint aí ó Aqui Uh Rapaz O bichinho desmontou Ligreiro de mar Mas moça Vamos lá tirar as fotos Olha lá Dá de fazer uns retratos Legal Mas moça Vem aqui cachorro Bacana Bacana galera No começo da caçada já No começo do dia aí Como diz Cê já pegando uma musa albina aí viu ó Parabéns aniquilador Qual que é a sensação aí De já catar um bicho desse Zero quilômetro aí na Na saída da casa já acabou Rapaz Na hora que eu entrei no Discord aqui né O Dark tava na sala de cima Aí Pera aí E eu tava conversando com ele Mira nela aí Aí eu tava conversando com o Dark né Falando o Dark Pronto O caba tinha O cara tinha O cara tinha Matado Ele tinha pegado uma Como é que chama Vou pegar aqui a bichinha aqui Tirar aqui uma fotografia Ô Elite Fica do meu lado Do meu lado Ah tá Vou pegar aqui só pra fazer Isso Pode ser Pode ser Ô barilha É nóis O barilha O barilha É nóis O barilha está assistindo a gente O barilha entra no Discord Cabra Vem pro bate-papo Se não tiver microfone Pelo menos você escuta Aí a gente sabe Você tá ouvindo hein Valeu aí Aceita a foto Tá com permissão 10 AM Mas tá bom demais No lado da casa Ô Elite Aí tem dois boi Que que eu vou pro lado direito aí Não Vai pra lá Que eu vou dar a volta na lagoa Eu preciso fazer caçada de pistola Então Já viu Tá tranquilo Não Vou do lado aqui Vai por aí pelos boi Que eu vou lá dar a volta na lagoa Só conclui aí então O aniquilador Qual que é a sensação De perder esses raros Meu amigo Na parede aí Pois eu tinha até Tava falando É do Darf Que eu tava falando Os cabos botaram Pegaram uma raposinha aqui Ontem à noite No Mato do Sanguru Aí Falou assim É mas é bom pegar um bichinho Eu até falei assim Eu tava pegando um bichinho desse Caçada Fica até mais bacana Só tem um cais a mais Aí eu entro na sala aqui Tinha uma mistério Tinha uma mistério E olha que era pra eu tá dormindo hein É Mas se a gente tivesse dormindo Tinha perdido essa oportunidade Parabéns Parabéns meu amigo E aí